Boa tarde, boa noite, olá a todos os irmãos do programa Cântico de Sião. Está chegando no ar mais uma vez, mais um vídeo para seu enlevo espiritual e seu conhecimento. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Como vocês sabem, amados irmãos, eu não costumo fazer vídeos no sábado, mas eu recebi aqui mais um vídeo de um pastor chamado, como já disse para os irmãos, Paul Becley, e ele está falando sobre uma emergência solar, amanhã, dia 18. Então, eu gostaria de informar para vocês, porque é uma coisa de urgência. Esse é um assunto de suma importância, urgentíssimo, queira traduzir para alguém, queira mandar para alguém, porque realmente é algo super, super importante e de suma importância. Aleluia, é sobre a explosão solar, irmãos. Vamos orar ao Senhor e eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, um vídeo que não é muito grande, mas nós iremos fazer. E eu espero que você ouça com atenção, participe e divulgue, ok? Para as pessoas que não conhecem a matéria, tá bom, irmãos? Porque nós precisamos, é algo de urgência, ok? E eu vou dizer para os irmãos que, como é que fala? Se não fosse de urgência, eu não iria trazer aqui hoje para os irmãos, mas é algo de urgência, ok? Ai, Jesus amado, aqui está... Ok, algo de urgência, eu estou procurando aqui um hino para eu poder cantar depois, irmãos, mas o negócio aqui deu uma coisa muito estranha, ok? É algo de urgência, meus amados irmãos, algo de urgência, na qual vocês precisam de ouvir, ok? Deixa eu parar aqui, ok? Ok, Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade que tu nos dá. Obrigada, Senhor Jesus, por tua bondade, tua misericórdia, tuas compaixões, Senhor, que são tão grandes em nossas vidas, Senhor. Na qual, Senhor Jesus, nós não temos palavras para te agradecer, Senhor. Ó Deus eterno, nós queremos te pedir neste dia, Senhor, a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua graça, o teu poder sobre nossas vidas. E queremos também te exaltar, Senhor, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor. E tudo seja, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Senhor, eu quero te pedir nesta tarde que o Senhor Jesus visite a cada um dos meus amados irmãos, aqueles que precisam da tua misericórdia, aqueles que precisam da tua compaixão, aqueles que estiverem em desespero, envia legiões de anjos, Senhor, para protegê-los. Envia, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Jesus, aqueles que estiverem, Senhor, com problemas, Senhor, resolva, meu Pai. Aqueles que estiverem com caos na justiça, Senhor, resolva. Aqueles que estiverem, Senhor Jesus, o Pai Santo, com casas à venda, Senhor Jesus, o Pai Santo, herança, Senhor. Que sejam, Senhor, Pai Santo, abençoados para a glória do teu nome. Aqueles que estiverem em ferro, meu Pai, envia legiões de anjos para quebrar o encontro deles, Senhor, e eles sejam abençoados. Pai Santo, nós estamos, Senhor, num mundo, Senhor, na qual está acontecendo tantas coisas, Senhor, na qual, às vezes, nós ficamos perdidos, não sabemos como agir. Mas, Senhor, dá-nos a direção do teu Espírito, Senhor, para que nós possamos agir segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Aleluia. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu ok. Gostaria de dizer a todas as pessoas que assistem nossos vídeos, por favor, gostaria do seu respeito neste canal, pois é um canal evangélico. E muitas pessoas, irmãos, às vezes falam coisas ridículas, falta de respeito comigo. Não é todos, é um, dois. Aqui e lá aparece um louco aí na internet. Mas o sangue de Jesus tem poder para repreender todas essas obras do diabo. E eu tenho dó dessas pessoas que fazem isso. Porque, realmente, irmãos, a mão de Deus pesa sobre essas pessoas. Misericórdia, Jesus. Tente compaixão, meu Pai. Então, irmãos, não sei se os irmãos têm visto os comentários, mas tem muitos comentários estúpidos que não é agrado e que são desrespeitador. Você comentar e deixar a sua opinião dizendo que você não concorda, eu concordo com você e respeito a sua opinião. Agora, você vir desrespeitar a minha pessoa quando não estou fazendo nada com você, é errado, é feio e é contra a lei. Isso não é certo. Para aqueles que não sabem, nós temos, irmãos, FBIs que estão no nosso canal, que ficam observando os nossos vídeos, que ficam em observação. E tem pessoas que pensam que a gente está aqui. Não tem isso. Tem sim, irmãos. Existe isso. Nossos vídeos são passados por uma peneira fina para poder ser aprovado antes de ser jogado no ar. Ok? Então, tenhamos cuidado. Então, eu só gostaria de pedir isso. Por favor, seja um respeitador, seja uma pessoa, um cidadão legal que respeita o direito dos outros. Ok? Se você não quer assistir, não assista. Se você não quer ouvir, não ouça. Mas não vê com desrespeito, porque isso é desagradável e é para pessoas que não têm formação. Ok? Então, começamos agora, irmãos. Eu gostaria de mostrar aos irmãos, é ali um vídeo, ali atrás, é que diz assim, NASA, Heliofesix. Quer dizer, as coisas danadas, imagens do sol, das explosões solares filmadas pela NASA. É muito curioso, irmãos. Dá licença, eu vou mostrar para vocês, na qual eu vou começar a falar o vídeo. Então, amados, sejamos respeitadores, ok? Isso é muito bom. Ali está, irmãos, ó. NASA, Heliofesix. Ok? Eu vou tentar ali, soltar o vídeo lá, para que vocês vejam. Ok, amados? Então, amados, mais notícias. Essa notícia é uma notícia especial de alerta solar que eu trago para vocês, com muito amor, com muito carinho, para que vocês estejam atentos, irmãos, do que está acontecendo. Apesar que muitas pessoas não respeitam, não agradecem, sabe? E não sabem que é tão difícil para a gente que faz os vídeos. Não é fácil. Eu faço traduções, é muito difícil. Eu faço, às vezes, três, quatro dias fazendo uma tradução. Ok, irmão? Então, aí está, meus amados irmãos, começando o vídeo, que diz assim, onde, julei 19, 12 de julho de 2012, o sol. Estão mostrando a medida do sol. Ok, irmãos? Aí está o sol. Ok? E nós estamos falando desse alerta especial, desse boletim especial, que é um alerta, irmãos, de explosões solares, que está previsto para amanhã. E aqui, eu já fiz um vídeo antes, mas esse vídeo que eu estou falando agora é muito diferente. Então, irmãos, e aqui tem alguns fatos importantes na qual já gravei no outro vídeo, como dissemos, irmãos, sobre isso. E essa notícia é muito importante. Ela está em caráter de emergência, irmãos. Essa lição que eu estou trazendo, essa lição do sol, essa explosão solar, ela está em caráter de emergência. Ok? Amados, um grupo de cientistas brasileiros e americanos nos falam acerca de anomalias magnéticas no Atlântico Sul. E tenho certeza certeza que vocês talvez já ouviram falar sobre isso. Serão, e ouvirão aqui agora também, se você nunca ouviu, você ouvirá aqui agora, algo sobre os polos magnéticos da Terra, que esta anomalia já foi identificada há algum tempo e ela, na realidade, dizem que era apenas uma manchinha situada ao sul da África e o continente sul-americano. Acontece que este estudo feito, olha aí, as explosões solares, acontece que este estudo feito por este consórcio de cientistas físicos e arqueólogos, eles fizeram um estudo de análise de resíduos de argila obtidos no sul da África e no Nordeste Brasileiro. E eles conseguiram construir uma espécie de mapa rastreador do comportamento desta anomalia magnética do Atlântico Sul. Para definir, irmãos, a história, para mim, definir a história para vocês, eu vou ser direta ao ponto. Dizem que a imagem mostra claramente uma mancha azul, sendo ela agora a anomalia do Atlântico Sul, ou seja, algo que começou tão pequeno no sul da África, na dimensão do Brasil, agora toma toda a América do Sul, numa parte do sudoeste do sul africano. Ok, irmãos? E já avança, ok? E já avança no sul, no sentido oeste sobre o Pacífico Sul. E o que quer dizer isto? Eu chamo sua atenção aqui nisto agora. Isso quer dizer que sobre a América do Sul, onde estiver a mancha azul, a anomalia magnética faz leitura entre 24 microteses lá. e 18 microtesla. Em outras palavras, é o campo magnético mais fraco que já se registrou com a relação à magnetosfera e a respeito de inversão dos polos. Mas deixemos isso de lado agora, porque para nós brasileiros e sul-africanos é o que importa que a deficiência da nossa magnetosfera está exatamente sobre nós. Isso significa que o Sol nas próximas semanas, se tiver qualquer tipo de comportamento em termos de injeção de masla coronal, em termos de tempestades solares, o Brasil será o mais atingido por causa da mancha azul. Então, vemos, irmãos, aqui, ok, vemos a gravidade. Então, veja, há algum tempo a nossa ionosfera sobre nós vem sendo carregada de eletricidades por causa da chegada de ventos solares, o que é totalmente normal. Mas ainda que a magnetosfera esteja enfraquecida, ela tem permitido uma passagem de eletricidade enviada pelo Sol e esta eletricidade está se acumulando no côncavo que é a parte inferior e a inosfera que é a inosfera e a camada superior da superfície terrestre é por isso da superfície terrestre é por isso que o Brasil tem sido observado por todos os cientistas e os que trabalham e os que trabalham trabalham com climatologia porque o Brasil tem uma incidência de raios muito grande e a explicação está justamente aí nossa ionosfera está sempre carregada de eletricidade e por quê? Por causa do enfraquecimento de nossa magnetosfera magnetosfera portanto temos de cara um programa muito sério e se o Sol se manifestar mais nas próximas semanas iremos ter muitas erupções solares fortíssimas esse material elétrico injetado pelo Sol irá chegar aqui na Terra como sempre chega e se estivermos em plena luz do dia este material atravessará e afetará o continente sul-americano e isto afetará a questões tecnológicas transmissões satélites ok? se houver se houver algum satélite transitando no momento que deve haver é problemas eletrônicos ok? marca passos e até mesmo a distribuição de energia elétrica e como nos defendermos disto como nos defendermos disto de uma tempestade eletromagnética muitos falam sobre a gaiola de parte pesquisa sobre isto é importante para que vocês entendam e aprendam como se defender o assunto não é muito fácil de se implantar mas numa das piores hipóteses se você tiver um carro ok? se você tiver um carro houver um alerta para uma tempestade solar forte se abrigue no carro e se tiver pessoa que tiver marca passos não quiser sentir não quiser experimentar a sensação de sentir a atmosfera carregada de eletricidade se abrigue em seu carro ou avião isto é uma gaiola chamada uma gaiola de parte mas qual a emergência missionária Miriam? qual é essa emergência? diz que é um mapa irmãos ok? um mapa com manchas vermelhas com algumas manchas vermelhas e azuis que são a distribuição dos raios UV sobre a superfície terrestre na qual o Brasil está envolvido e os raios se dividem em três partes que é VA VB e VC estas são as três bandas dos raios ultravioletas e mais os raios X e a gama que são providos pelo Sol e tanto para o lado do Pacífico e do Atlântico estas manchas continuam mostrando os UVs sobre as superfícies terrestres portanto é necessário muito protetor solar por quê? porque a distribuição de raios UV está toda concentrada em cima desta faixa ok irmãos? eu vou puxar mais para trás aí está os homens da lei da NASA que falam sobre isso ok? que falam sobre essas coisas que estão acontecendo nessas tempestades solares ok amados? então nós temos que ter muito cuidado ok? porque o Sol é algo muito bom mas também é algo isso aí é a NASA que está informando irmãos mas o Sol é muito bom mas também transmite muitas coisas que não são boas ok? então está muito em cima da faixa a camada de ozônio está extremamente prejudicada furada e é por esses furos que atravessam a capacidade térmica do Sol o Sol atinge os oceanos e as superfícies terrestres fortemente principalmente quando está saindo quando está chegando o verão ou quando está saindo o verão porque o Sol é muito mais forte muito mais quente que o normal porque o Sol está em tese como dizem eles está mais próximo do Sol e a existência de raios UV são maiores e hoje a distribuição dos raios UV são 16 está em mãos agora mesmo está na capacidade de 16 a capacidade máxima sobre a como é que diz a América do Sul África e Pacífico Sul também e o grau máximo da escala é 16 portanto é bom termos cuidados o Sol é lindo maravilhoso e nos dá vitamina D para o nosso corpo ok irmãos ele nos traz vitamina D mas também traz problemas gravíssimos como câncer na pele e agora dia 18 estamos sofrendo uma grande tempestade solar sem precedentes na história do mundo portanto irmãos essas tempestades podem vir sem precedentes a qualquer momento portanto meus amados compartilhemos essas informações com os outros para que também eles possam e tenham a chance de se defenderem por exemplo uma emergência pronto socorro por exemplo se não tiver preparo para uma tempestade solar todo equipamento de socorro podem ser queimados e muitas pessoas podem morrer que estão ali em aparelhos dentistas ambulâncias enfim tudo pode ser atingido e nós estamos num estado de vulnerabilidade incrível olhem amados essas informações estavam retidas mas agora foram publicadas há poucos dias pela NASA por outros cientistas e agora você é felizardo de saber e todas as fontes são reais não são mentiras diz Paul Bakley não há fonte de erros contrária portanto estejamos atentos não ignore isto muitos ignoram muitos ignoram mas eu digo para os irmãos os céus irmãos estão em guerra ok creia os céus estão em guerra em muitos sentidos e muito em breve nós estaremos vendo irmãos muitas coisas acontecendo nós temos que estar preparados para que nós não sejamos pegos de surpresa ok meus amados irmãos aí está o sol os irmãos estão vendo jogando raios solares para tudo quanto é parte né e nós estejamos preparados para encontrarmos essas adversidades que estão acontecendo essas anomalias que estão acontecendo no planeta aleluia nos céus no sol e no planeta sol e também no planeta terra que ele poderá atingir ok irmãos então aqui está esse documentário diz assim documentário universo as galáxias dubladas em HD ok irmãos documentário completo do homem do futuro dublado ok irmãos então aqui está irmãos essas tempestades solares eu compartilhei com vocês dividi com vocês para que vocês estejam atentos estejam alertos porque amanhã haverá está previsto a ter uma grande tempestade solar nós já fomos aqui atingidos irmãos com uma grande tempestade que nossas casas quase voaram foi tremendo por essa tempestade solar que está acontecendo então vocês tenham cuidado prestem atenção fiquem de olho oremos ao senhor e fiquemos espertos irmãos porque Jesus está voltando e o que eu faço para vocês irmãos é tudo com amor se não fosse amor eu jamais publicaria eu faço porque amo é o público e amo vocês ok eu vou tentar cantar um hinozinho aqui rapidinho para vocês terminando esse vídeo ok irmãos que Deus abençoe cada um de vocês a todos os irmãos que nos assistem em todas as partes do mundo da Europa irmãos em todos os países europeus que Deus abençoe vocês grandemente em todos os países em volta do mundo que nos assiste sejam bem-vindos sejam abençoados em nome de Jesus aqueles que são iniciantes sejam bem-vindos sempre ao programa Cântico de Sião na qual traz essa mensagem genuína para seu coração trazendo mensagens especiais para a sua vida e aqueles que estão em todos os territórios brasileiros também que Deus abençoe a cada um de vocês eu tenho muita gente que nos assiste irmãos olha irmãos maravilha do céu tem um irmão esses dias que ele foi curado dos rins através da minha oração aqui Jesus usou me usou eu mandei uma oração no zap para ele lá em Brasília e ele eu fiquei muito contente irmãos porque ele disse aleluia glória a Deus o nosso Deus é o Deus de perto irmãos é o Deus de longe ele disse que quando o médico olhou os rins dele ele me mandou até aqui o documento está aqui no meu zap ele disse assim que quando o médico olhou os documentos dele ele disse assim que ele estava se desfazendo os rins o médico disse que nunca vi uma coisa tão incrível daquele jeito aí o médico ficou assustado pôs ele no hospital internou e ele me mandou uma mensagem uma hora e por mim quando eu orei por ele ele falou assim senti que Jesus me curou engraçado que Deus tinha me usado em profecia no Brasil que eu fui na casa desse irmão eu não sabia de nada o Senhor Jesus me usou falou assim estou te curando de uma enfermidade estou filho te curando de uma enfermidade muito incrível e ele disse irmã eu não estava doente e o Senhor falou que estava me curando de repente quando você foi embora eu fui hospitalizado com esse problema e sabe irmãos os médicos fizeram todo tipo de exame me falaram pra ele mostrar o exame antes e o depois e o médico chamou ele e falou assim eu nunca vi uma coisa dessa ficar impressionado quando tiraram o antes e o depois quando no depois estava totalmente desfeito aquilo que os médicos encontram irmãos irmãos Deus é o Deus de perto Deus de longe creia eu louvo o Senhor eu gostaria se o irmão Elias pudesse entrar e dar o seu testemunho no Youtube eu ficaria muito feliz mas ele é muito ocupado ele nunca tem tempo irmãos mas irmãos eu ficaria muito feliz se isso acontecesse pra que aumentasse a sua fé e eu faço isso irmãos com amor irmãos é amor de Deus é amor de Deus mesmo então não é irmãos qualquer amor que faz isso e eu sei irmãos o inimigo está com muita fúria contra mim eu tenho sentido irmãos de seis meses pra cá muitas é investidas satânicas contra a minha vida mas no nome de Jesus eu sou vencedora pelo poder do sangue de Jesus porque o Senhor é comigo Deus vivo o Senhor dos exércitos tem poder para nos dar a vitória e eu louvo a Deus por esta cura que eu contei pros irmãos aqui agora recebi agora recente irmãos esse testemunho louvado seja Deus eu vou tentar louvar o Senhor que sim tô um pouco a garganta ruim hoje mas louvado seja Deus por tudo eu louvo para a glória de Deus vamos lá se isto não for amor vamos ver se eu vou conseguir cantar irmãos aleluia glória a Jesus louvado seja Deus aleluia irmãos Deus é fiel glória a Deus ele é fiel aleluia glória a Jesus e é por este amor que nós estamos aqui este amor de Deus aleluia glória aleluia glória a Deus aleluia glória a Jesus deixou o esplendor de sua glória sabendo o destino aqui estava só e ferido no Bogotá para dar sua vida por mim se isto não for amor o oceano secou não há estrelas no céu no céu as andorinhas não voam mais se isto não for amor o céu não é real tudo tudo perde o valor se isto não for amor aleluia Jesus aleluia glória a Deus aleluia 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 Jesus ame seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento este é o primeiro mandamento com amor e o segundo a palavra de Deus diz que é semelhante a este ame o seu próximo como a você mesmo Mateus 22 37 pegue 39 aleluia o amor de Deus reina aleluia mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava com amor e ternura falou-lhes ao paraíso comigo irás se isto não for amor o oceano secou não não há estrelas nos céus as andorinhas não vão mais se isto não for amor aleluia Jesus o céu não é tudo perde o valor se isto não for amor aleluia Jesus glória a Deus aleluia e é por este amor meus amados que eu estou aqui aleluia é por este amor que eu falo aleluia a palavra de Deus aleluia é por este amor aleluia que nós confessamos que Jesus é bom glória Deus aleluia vou aleluia glória Jesus aleluia é o teu amor Jesus aleluia se isto não for amor o céu não é real tudo perde o valor se isto não for amor se isto não for amor tudo perde o valor se isto não for amor aleluia aleluia obrigada Jesus obrigada Senhor por mais uma oportunidade que tu nos dá de falar a tua palavra Senhor obrigada Jesus por este hino tão lindo Jesus se isto não for amor Senhor o céu não é real se isto não for amor Jesus oh Pai Santo oh Deus não há estrelas no céu as andorinhas não voam mais Senhor se isto não for amor Jesus oh louvado seja Deus fica conosco Jesus no teu nome eu te louvo em nome de Jesus abençoa mais uma vez o teu povo na terra Jesus e nos prepara para este alerta solar Senhor em nome de Jesus aleluia Deus nos abençoe irmãos em nome de Jesus e aqui acabamos com o nosso vídeo fiquem na paz no final de semana abençoado por Deus em nome de Jesus aleluia glória a Deus aleluia e aí O que é isso?